O secretário municipal da educação de Ribeirão Preto, Felipe Elias Miguel, e uma funcionária comissionada foram ouvidos hoje, numa sessão extraordinária da Câmara de Vereadores. Os dois foram convocados para explicar o repasse de mais de 14 milhões de reais para as associações de pais e mestres das escolas municipais. A Associação de Pais e Mestres da Escola de Ensino Fundamental Salvador Maturano, localizada no Parque Ribeirão, em Ribeirão Preto, recebeu da Prefeitura R$ 249 mil em 2021. O valor é muito mais alto do que o registrado nos sete anos anteriores, quando o repasse variava entre R$ 24 mil e R$ 44 mil. A denúncia feita pelo portal Farolete de Jornalismo Investigativo aponta que no ano passado a Prefeitura injetou R$ 14 milhões nas associações de pais e mestres, número superior a todos os anos anteriores. Metade desse valor foi repassado no final de novembro do mesmo ano. Ainda segundo o portal Farolete, as 107 APMs da cidade receberam no ano passado, em média, R$ 130 mil, quatro vezes mais do que o valor repassado entre 2014 e 2020. A denúncia chegou ao coletivo da vereadora Judete, que apontou a movimentação como suspeita. Se há um injetamento de verbas com o ano em andamento, com o plano de trabalho já aprovado, com o recurso já definido, é preciso entender se de fato houve um novo plano de trabalho, se de fato a comunidade discutiu e rediscutiu esse plano de trabalho e quais foram as alterações para que se aumentassem esses recursos. Cada associação escolar tem CNPJ e conta bancária própria. O dinheiro entra por meio de atividades internas e transferências de governos municipais, estaduais e federais. Uma APM não faz licitação. Para comprar um serviço ou produto, é feito um levantamento de três diferentes cotações. A denúncia do portal de jornalismo investigativo aponta também que somente uma empresa que estaria no nome de uma servidora municipal teria recebido R$ 1 milhão em recursos. Se não houver planejamento, se não houver uma transparência nesses dados e na forma como o dinheiro será gasto, como que a gente pode fazer fiscalização e principalmente como que a gente pode salvaguardar o recurso público que é tão raro. Diante do levantamento de todas estas dúvidas, o secretário de Educação de Ribeirão Preto, Felipe Elis Miguel, foi convocado para prestar esclarecimentos aqui na Câmara de Vereadores da cidade. O secretário foi ouvido em sessão extraordinária por mais de uma hora. Antes do depoimento, ele falou com a Record TV e se defendeu das denúncias. A razão da pandemia, a razão da volta às aulas, protocolos foram instituídos, definidos junto ao sindicato e junto à justiça trabalhista. Também alguns reparos que tiveram que ser feitos. Então, insumos para a volta às aulas de Covid, enfim, tinha N gastos. Para isso, também os AVCBs. Nós temos todas as escolas com AVCBs. É a maior rede do país que tem todas as escolas com AVCBs. Então, parte dos gastos que foram feitos, na verdade, investidos pela Prefeitura, via APMs, foi para a viabilização dessas AVCBs e também para um projeto de educação ambiental. Está tudo com a transparência. O Tribunal de Contas tem todas essas prestações de contas. Já foram nas escolas fazer as verificações e viram que tudo que foi gasto foi efetivamente executado. Para esse advogado, que é especialista em direito público, é dever da Câmara fiscalizar e punir os responsáveis se houve legalidade. A Câmara está exatamente exercendo a sua função constitucional. Para a averiguação, identificação e punição dos envolvidos, é preciso que haja a identificação de quem concorreu, de quem ajudou, de quem foi cúmplice no cometimento do desvio, quando ele acontece. E aí é possível, então, buscar a penalização do agente responsável que tinha o dever de aplicar esse recurso e de fiscalizar e daqueles que foram beneficiados pela aplicação irregular do recurso público. O secretário da Educação, Felipe Elias Miguel, foi ouvido, prestou depoimento, numa sessão extraordinária. Na sequência, teve uma sessão ordinária e quem está agora ao vivo na Câmara com mais informações é a Ludi Milosório. Boa noite para você, Ludi. A sessão ordinária, essa normal, já terminou? Oi, Chico. Boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o SP Record. Terminou, sim. Essa sessão de hoje terminou agora há pouco. A gente vai ver imagens que já não tem mais ninguém aqui na Câmara. Os vereadores saíram assim que a sessão terminou. Como nós dissemos na reportagem, teve uma sessão extraordinária hoje à tarde para ouvir o secretário de Educação e chefe de atribuição de aulas. A convocação foi aprovada por unanimidade pelos vereadores. A sessão começou perto de 4 horas da tarde e terminou quase às 6 horas da tarde. Como nós mostramos na reportagem, segundo o portal Farolete de Jornalismo Investigativo, a Prefeitura injetou mais de 14 milhões de reais nas associações de pais e mestres no ano passado. Esse volume é maior do que a soma de todos os repasses feitos entre 2017 e 2020. Além disso, uma servidora tinha o nome numa procuração para gerenciar uma das microempresas que mais receberam essa verba das associações. O secretário municipal de Educação, Felipe Elias Miguel, disse que ficou surpreso com a reportagem porque a empresa apontada é campeã em recebimento de recursos públicos em Ribeirão Preto desde 2013. Além do secretário, a servidora municipal, Roberta Leonardo, chefe da divisão de atribuição de aulas do município, também respondeu às perguntas dos vereadores. A servidora explicou por que o nome dela estava na procuração para gerenciar a microempresa que recebeu mais de 800 mil reais de recursos públicos vindos das associações de pais e mestres. Disse não saber nada sobre a empresa gerenciada pelo marido dela e que tem sede dentro da casa dela. Vamos ouvir o que a servidora disse. Para a empresa, eu nunca fiz nada. Eu nunca assinei nada. Não tem um nada da empresa que eu fiz. No entanto, ela estava esquecida lá. Quando o farolhete trouxe à tona essa procuração, nós fomos lá e revogamos. E a empresa continua andando. Então, não tem nada, nada, nada em relação à minha figura enquanto companheira do filho da dona da empresa, em relação à empresa, em relação às APMs, em relação aos diretores e os professores que cuidam das APMs. O meu contato é estritamente ligado a professores. Se o senhor me perguntar quantos professores admitimos esse ano, eu vou dizer para o senhor. Onde está faltando, eu vou dizer para o senhor. Mas eu não faço nada em relação à empresa. Depois de ouvir o secretário e a servidora, a Câmara de Vereadores deve decidir nos próximos dias se vai abrir uma comissão de estudos ou uma comissão parlamentar de inquérito para apurar essa denúncia.